Vamos observar aqui os resultados da refinaria de petróleo, os manguinhos, referentes a 30 de 6 de 2024, já que as ações vêm subindo aí agora em 2024, estão acumulando alta aqui de 41,78% aqui na data, então vamos tentar entender o que pode estar acontecendo e vamos ver os números, sempre ver os números. Para ver se justifica aí a alta. Vamos começar aqui do 2T23 para o 2T24, base anual. Observamos que a receita cresceu 13,5% de 1.197.000 para 1.358.000, aqui um ponto positivo, crescimento de receita aqui. Observamos aí também aumento no prejuízo bruto, aumento aqui no prejuízo operacional e aumento aqui também no prejuízo. Apesar do crescimento aí da receita e as margens aqui bem negativas também. Na base sequencial trimestral do 1T24 para o 2T24, observamos aí o crescimento de receita também, 4% a mais. Porém também observamos aí crescimento no prejuízo bruto, crescimento no prejuízo operacional e crescimento aqui no prejuízo do período. Bem como margens bem negativas também. Então de positivo aí tem o ganho da receita. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida do 2T23 para o 2T24. Observamos aqui o crescimento da receita, 13,5% e os custos, eles aumentaram 15,1% aqui. Fechando um resultado prejuízo bruto, 29,9% maior de menos 131.863 para menos 171.312. Com as despesas, receitas operacionais aqui, elas aumentaram também 41%. Então olha aqui, apesar do ganho na receita, os custos são bem altos e aqui despesas operacionais também. Então já fecha aqui no vermelho, com prejuízo bruto em função de custos elevados. Então fecha aqui um resultado prejuízo operacional 34,5% maior com o resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras positivas, elas aumentaram 226,7% de 32 mil para 104 mil 853. Porém a parte operacional aqui está bem prejudicada. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu aqui, o prejuízo aumentou 2,4% apesar de um melhor resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras de menos 192 mil para menos 197 mil. Com operações aqui descontinuadas, fechou o prejuízo do período 2,4% maior, de menos 192 mil e 300 para menos 196 mil e 984. Então é de positivo aí, pode estar trazendo essa euforia para o mercado com o valor das ações subindo. Pode ser aí realmente o ganho da receita. Porém há muitos desafios operacionais aqui, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores. Observamos aqui, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 14,92, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,02. E o PEL aqui negativo, menos 0,20 em função do prejuízo aqui, últimos 12 meses. PSR está em 0,04, valor da ação em relação às receitas, PSR bem baixinho. Porém, sim, para observar o PSR em conjunto com outros indicadores. E o PVP aqui também negativo, hein? Menos 0,04, valor patrimonial por ação negativo, menos R$ 85,31. Estamos pagando R$ 3,02 por uma ação que vale menos R$ 85,31, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, apesar de positivo, ele não está de fato positivo, porque estamos com dois números negativos aqui, hein? Prejuízo líquido últimos 12 meses, menos R$ 1,009, com um patrimônio líquido aqui negativo, menos R$ 5,774,000. Fórmula aqui, ok, está positiva, porém, os números estão negativos, então não está legal o retorno aí, né? Vamos ver aqui, valor de mercado R$ 204,429, com dividendos últimos 12 meses 0%, e possui um prejuízo aqui acumulado, hein? De menos R$ 6,006,000. Então, apesar aí da euforia e o crescimento da receita, temos que levar em consideração que até ela começar a dar lucro, esperamos que ela volte a dar lucro, e tem muito prejuízo ali para ser ajustado, hein? Para ser eliminado. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida negativa, ou caixa positiva aí, menos R$ 2,251, porém, com um prejuízo operacional aqui bem grandão em últimos 12 meses, menos R$ 1,253,000. E aqui, pelo patrimônio líquido, está com menos R$ 5,774,000 de patrimônio líquido, com a dívida líquida aqui negativa, ou caixa positiva, que é um ponto ok aí, mas prejuízo operacional e patrimônio líquido negativo, hein? Então, tem prejuízo aí para ser compensado, hein? E muitos desafios operacionais aí, com custos, tem que aumentar a receita, obviamente, que vem crescendo, mas os custos também vêm subindo bastante, hein? Despesas. Vamos ver aqui o gráfico. No comecinho de 2024, vamos lá para o dia 2 de janeiro, começando lá em R$ 2,12, ficou dormindo aí lateral. Bom tempo aí, a partir do mês 5, saltando ali, corrigindo novamente, passou a subir, né? Então, é importante tentar entender se esse crescimento aí é sustentável, porque ela vem aí já há um bom tempo com muitos desafios, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, sempre observar números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,9% de 1.374.000 para 1.197.000. E o prejuízo aumentou de menos 82.000 para menos 192.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,2% para 1.271.000 e o prejuízo aumentou para menos 293.548. Aqui no 4T23, a receita reduziu 5,8% para 1.197.000 e o prejuízo aumentou para menos 410.680. Aqui no 1T24, a receita subiu 9,2% para 1.307.000 e o prejuízo reduziu para menos 108.693. E aí, então, ganho de receita e redução no prejuízo pode realmente estar animando o mercado aí no T24 para o 2T24, que já observamos, hein? Porém, observar lá o prejuízo e os indicadores também, hein? Tem muito trabalho aí pela frente. Estamos na torcida, mas tem muito chão pela frente, hein? Vamos ver aqui semestres. Já estamos com o primeiro semestre fechado 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 8% aí. Passou de 2.468.000 para 2.666.000. E o prejuízo reduziu 56,6% de menos 704.228 para menos 305.677. Então, aqui a gente vê uma possível razão aí para essa animação do mercado com a receita subindo e o prejuízo reduzindo, hein? Então, novamente, na minha opinião, ok. Estamos vendo um certo progresso, mas tem prejuizão ali, né? Vamos ver aqui os últimos 12 meses. Observando aqui contra o ano fechado 2023, vemos que a receita subiu 1,9%. Comprando aqui, olha aqui, ano fechado 2023, contra aqui os últimos 12 meses ou os últimos 4 trimestres ou últimos 2 semestres. A receita subiu 1,9% de 5.041.000 para 5.134.000 e o prejuízo aqui aumentou um pouquinho, 3,2% a mais, de menos 979.000 para menos 1.009.000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.